Fala pessoal, eu sou o Filipeão do Pão de Queijo e hoje eu vou testar o jogo da minha game de A. E se tu participou dela, fica até o final pra tu saber quem ganhou. Então bora. E o primeiro jogo que nós vai jogar se chama The Gressing e... bora. Não tenho a mínima ideia do porquê. Quando eu entrei no jogo, o boneco tava andando devagar pra desgrama. E daí quando eu fui olhar o... coisa do código dele, pra mudar essa velocidade, olha a velocidade que o bicho tava. Que merda, hein? Eu não sei porque eu não tava conseguindo subir nessa plataforma e daí eu mudei ela de lugar. Eu cheguei nessa parte aí na segunda fase e eu não tava conseguindo passar porque eu tava pequeno pra desgrama daí. Não dava pra me agarrar ali na parede e... pular. Fiquei com preguiça de fazer alguma coisa ali pra eu conseguir passar e fui direto pra fase 4. E não sei porque dessa fase pra frente eu tava conseguindo passar de boa. E o nome do segundo e último jogo, porque só duas pessoas mandaram o jogo. Participou quatro pessoas, só que só duas mandaram o jogo. O nome do jogo é simulador de tamanho e... É só um jogo clique. É só isso. Então o Degressin ganhou.